A gente fala do Corinthians que vai tentar manter a invencibilidade no Paulistão contra o São Bento que ainda não perdeu nenhum jogo e também vem fazendo boa campanha na competição. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino do Timão, vamos ver. A coruja observa de cima tudo o que acontece ao seu redor no CT do Corinthians. Segundo a mitologia, ela é símbolo de sabedoria e justiça. Parece servir de inspiração a quem por aqui comanda as coisas. É preciso ter sabedoria para fazer com que todos se sintam importantes e se mantenham motivados. Depois do desgastante empate contra a Ferroviária, Tite decidiu mexer no time. Serão ao todo nove alterações para enfrentar o São Bento em Sorocaba. Apenas Maicon e Romero permanecem como titulares e a grande novidade será a estreia de Balbuena. No jogo desta quarta-feira, quase todos os recém-contratados vão começar jogando. Além de Balbuena, Williams, Giovanni Augusto, Guilherme e André serão escalados como titulares. A moeda tem dois lados sempre. Um é o lado legal da oportunidade e o outro é o risco que eu corro de ser chamado de professor lampadinha, de inventor. Era também para Marloni ganhar uma chance. Mas a lesão no tornozeiro sofrida contra a Ferroviária vai deixar o jogador quatro semanas de morro. Não é o único machucado. Elias também está. O volante teve diagnosticado uma fissura na fíbula da perna esquerda na última segunda-feira. Mas a informação era de que a lesão teria ocorrido 18 dias antes, contra o Aldax, na segunda rodada do Paulistão, em que ele teria jogado machucado contra o Cobrezal. Não tem como eu te dizer quando ocorreu. Eu sei quando foi diagnosticado e quando passou a suspeita clínica de pedir o exame. A suspeita clínica foi no sábado, durante o treinamento, que foi a suspeita clínica, onde ele foi para o treinamento relativamente bem e saiu do treinamento com poucos minutos, com muita dor. O Cássio também está entregue ao departamento médico e Matheus Vidotto será o goleiro contra o São Bento. O Cássio está fora, haveria um risco. Inclusive, em função das inscrições, nós levaríamos ele sem as suas condições. Porém, clinicamente, o Walter está melhor do que ele. E eu gostei muito quando a resposta dele, professor, eu vou para o banco, eu fico, mesmo não tendo as condições, vai jogar o Matheus, vai ficar o Walter no banco, vai seguindo o tratamento, o Cássio. É preciso sabedoria para saber gerenciar a coruja. Mais uma vez vem o exemplo da coruja, que lá de cima fica a espreita com uma ave de rapina, que é para encontrar uma nova vítima. Assim como pretende continuar fazendo o Corinthians, engolindo seus adversários. E aí E aí